Ó gente, essa aí é a barragem Congonhas, ó, ó o trem lá, lá longe, na casa do Tião dá pra ver tudo aqui, ó, mas se estourar essa barragem, chega aqui nem que mata. A cidade de Congonhas, ó, essa aqui é a cidade de Congonhas, e essa aqui é a horta do Tião, ó, é o Tião que planta tudo aqui, ó, plantou milho, fica quieta, a parecida já quer falar, a couve, aqui tem salsinha, olha só, que horta maravilhosa, aqui em Minas, e daqui você vira pela janela, você vê a barragem, lá embaixo, ó, a barragem de Congonhas, é igual a barragem do lado, que tá lá em Brumadinho, que estourou tudo, esta é a barragem de Congonhas, Hoje é dezembro, vinte e sete, estamos aqui no Vale do Aço, Minas Gerais, Congonhas, próximo aí, os vinte quilômetros de Conselho Lafayette, e mais ou menos, cento e alguma coisa de Belo Horizonte, uns quarenta, cinquenta de ouro preto.